Quando estava triste o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção Meu coração nunca foi triste, nunca te amei Meu coração nunca foi triste, nunca te amei Não confunde puta, e você só empurrei Não confunde puta, e você só empurrei Meu coração nunca foi triste, nunca te amei Meu coração nunca foi triste, nunca te amei Não confunde puta, e você só empurrei Queimado se iludir, porque falei que te amava Homem é sempre mentiroso, pra comer tcheca de graça Novato é mentiroso, pra comer tcheca de graça Doente é mentiroso, pra comer tcheca de graça Queimado se iludir, porque falei que te amava Queimado se iludir, porque falei que te amava Homem é sempre mentiroso, pra comer tcheca de graça Que ela se envolve pela financeira, ela se envolve pela minha fama Agora tá facinho, você fala que me ama Agora tá facinho, você fala que me ama Não lembro de você, quando só era havaiana Não lembro de você, quando só era havaiana Por isso o ditado que nós vou me abandonar Por isso o ditado novato, vou me abandonar Vou tomar capa lona, vou tomar na pôr tranca Não lembro de você, quando só era havaiana Esse aí é meu mano DJ Novato, prepara o capacete Se inscreva no canal, Battlefield 3 E aí by